Olá, alunos! Sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Não perca tempo. Pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Vem comigo! A aula de hoje é continuação da aula anterior. Vamos falar, continuar falando sobre porcentagem. Mas antes, o desafio matemático. Você conseguiu? O micro-ondas estava custando 500 reais e apareceu uma super promoção de 20% de desconto. Qual foi a resposta? Você conseguiu? O valor do micro-ondas, 1.500 reais, teve um desconto de 20%. Então, de 20% será em cima de 500 reais. Sendo assim, 20% vezes 500. Você vai multiplicar 20 vezes 500 e dividir por 100. Ou, pode fazer aquela dicasinha que você já viu comigo. Pode cortar o zero aqui, este com este e este com este. Sobrou 20 vezes 5, que é igual a 100 reais. O desconto é de 100. E o micro-ondas vai custar quanto agora? 500 menos 100 reais. Então, o micro-ondas será 400 reais. Irei pagar 400 reais pelo micro-ondas. E aí, conseguiu? Será que você acertou? Vamos lá! Hoje, nós vamos ver problemas mais complexos, mais elaborados. Acompanhe comigo. Em uma indústria, o setor de qualidade constatou que um lote com 1.500 peças, 3% estavam com defeitos. Então, quantas peças estavam com falhas? Viu que agora a situação é mais elaborada. Para isso, nós vamos resolver essas porcentagens com um método chamado regra de 3. Onde temos três valores e queremos descobrir o quarto. Vamos aqui organizar comigo. Porcentagem e regra de 3. Para facilitar, eu coloquei uma tabelinha para organizar. No primeiro lado da tabela, nós vamos colocar a quantidade de peças. E no segundo lado, na segunda coluna, nós vamos colocar a porcentagem. A indústria produziu 1.500 peças. 1.500 peças corresponde a 100% do valor de peças, ou do total. E queremos agora descobrir quantas peças estão com defeito. Nós temos a porcentagem, que é 3%. 3% corresponde a que valor, ou a que quantidade de peças dessa indústria, desses 1.500? Você sabe? É o que vamos descobrir. Se vamos descobrir, vamos representar com a letra X. Você agora vai resolver assim. Você vai, acompanha a seta, multiplicar 100 vezes X e 3 vezes 1.500. Então, ficará assim. 100 vezes X igual a 3 vezes 1.500, ou 1.500 vezes 3. Então, 100X é igual a 4.500. E, na verdade, nós queremos descobrir o valor de X. Então, X é igual a 4.500 dividido por 100. Dá para cortar zero, professora? Claro que sim. Este com este, este com este. Sobrou 45 dividido por 1. Então, 400 dividido por 1 é igual a 45. 45 o quê que nós estamos procurando? Peças com defeito. Está vendo? Descobrimos que entre 1.500 peças da indústria, 45 estão com defeito. Ok? Mas, vamos praticar um pouco? Vamos ver essa situação. Os vendedores de uma loja recebem mensalmente um salário fixo no valor de R$ 1.200,00. E uma comissão de 6% referente ao valor de vendas por mês. Sendo assim, qual será o valor recebido por um vendedor que vendeu no mês R$ 14.000,00? Novamente, para facilitar, nós vamos fazer uma tabela. Salário e porcentagem. Ele vendeu R$ 14.000,00. R$ 14.000,00 corresponde ao total de vendas, 100%. Agora, nós queremos saber 6% corresponde a que valor dos R$ 14.000,00? Se você não sabe, você vai colocar X. Novamente, você vai seguir a setinha. 100 vezes X e 6 vezes R$ 14.000,00. Logo, X é igual a R$ 14.000,00 vezes 6,00, dividido por 100. Se você quiser, pode cortar lá o zerinho que facilita o cálculo. Aqui eu já vou colocar novamente direto. X é igual a R$ 840,00. Mas o que corresponde a esse R$ 840,00? É o valor da comissão de 6%. Mas é o salário do vendedor? Ainda não. Lembra que ele recebe um salário fixo de R$ 1.200,00 mais a comissão. Então, R$ 1.200,00 mais a comissão, o vendedor vai receber R$ 2.040,00. Ok? Deu para entender um pouquinho? Vamos ver mais um exemplo? Em uma seleção de emprego, 500 candidatos se inscreveram. Se inscreveram. No dia da prova, apenas 300 candidatos compareceram. Qual foi a porcentagem dos candidatos que compareceram à prova? Vamos fazer novamente? Vamos montar a tabelinha. Nesse caso, será candidatos e a porcentagem. Quantos candidatos foram? 500. 500 corresponde a 100%. Queremos saber agora que 300 compareceram à prova. Então, 300 corresponde a quantos porcento? Se você não sabe, você vai colocar a letra X. Novamente, segue lá a setinha. Lembrando que a seta é assim. Comece pelo lado do X. 500 vezes X e depois 300 vezes 100. Para você não se perder na setinha. Você começa sempre pelo lado do X e depois o outro valor. Vai ficar 500 vezes X é igual a 300 vezes 100. Logo, 500X é igual a 30.000. X é igual a 30.000 dividido por 500 e pode cortar. Olha aí. 300 dividido por 5 é igual a 60. 60 é o que nós estamos procurando? Dessa vez, nós estamos procurando a porcentagem. Então, X é igual a 60% que compareceram no dia da prova. Ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco. E nós nos veremos nas próximas aulas com um assunto novo. Então, fiquem com Deus. Fiquem na paz e até mais. Fiquem na paz e até mais.